Eleições 2012 no Portal Mix na Terra do Sol FM. O oferecimento, frigorífico Coaracy, higiene e qualidade em primeiro lugar. Portiori Confecções, o mundo da moda acontece aqui. Plano Pax Coaracy, a segurança que você precisa. Tower Tech, agora credenciada Itautec. Comac, uma grande razão para construir. Maqui Peças, compre também no cartão BNDES em 48 vezes. Escola Sagrada Família, porque educação é sagrada. Fisio Pilates, fisioterapia Pilates, RPG e Estética. Gráfica Mais, demais cores à sua imaginação que nós cuidamos da impressão. Colégio Monteiro Lobato, o projeto de uma vida inteira começa aqui. Academia Espaço Corpos, espaço exclusivo ao público feminino. Nearte Bolos e Tortas, tortas e bolos confeitados e sua foto em papel arroz. Casa do Sol Materiais para Construção, construindo seu sonho. Bife Economia, aniversários, casamentos e recepções. NivaSom, fazendo a sua festa. Portal Mix Banda Larga, planos de 1 mega a partir de R$ 49,90. E vamos agora, de fato, finalizar o debate, agradecendo a todas as pessoas, carinhosamente aqueles que estão nos acompanhando através da internet, da emissora Terra do Sol FM e também aqueles que estiveram conosco do início até o momento. Então, o candidato Milton terá o tempo estabelecido para as considerações finais. Em seguida, José Fina, depois Jadson, depois Chico, por fim e Janjão. Já posso dizer bom dia, né? Já passou a minha noite? Com certeza. Eu quero agradecer a todos vocês pela paciência. Vocês viram que foi um debate saudável. Realmente, sem guerra, sem briga. Teve algum acirramento, porque é natural se mostrar as coisas. Quero dizer a vocês que estou muito feliz em ser candidato. Eu vou ver agora, depois, desse debate, se eu ainda vou ter só 4%. Tem umas pesquisas que estão dando 4%. E vocês sabem que não é só verdadeira isso. Minha gente, qualquer um dos candidatos pode ser o prefeito de Quaraci. Isso tenha certeza. Para mim, o mais importante é que ganhe a quem o povo escolher. E é feita a democracia para isso. Não com enganação. Não com dinheiro, derramando dinheiro, colocando carros e motos e isso e aquilo. E pagando pessoas para comparecer, porque isso não é importante. O povo sabe. O povo é sábio. E Jesus está lá sabendo quem ele vai escolher. Então, minha gente, eu estou despreocupado. A quem ele escolher, eu estou satisfeito. E só digo isso a vocês. Se me escolher, essa oportunidade, Quaraci vai ver que vai ter um homem que gosta de trabalhar, que gosta de Quaraci, sobretudo, e vai fazer um bom trabalho em Quaraci. Mas se não for eu, paciência, eu respeito. Eu só espero que o ganhador leia quando nada meu plano de governo. Porque tem muita coisa para fazer. Ali tem muita coisa que a pessoa pode estudar. E dou parabéns a qualquer um que fizer. Porque se qualquer um que ganhar, fizer 50% do meu plano de governo, na próxima eu não serei candidato. Eu apoiarei ele, porque será um bom prefeito. Mas isso, minha gente, é te deixar por conta da democracia. Vamos deixar que o povo escolha. A vontade de Deus será feita. E tenha certeza de uma coisa. Se eu for escolhido por Deus e pelo povo, eu não vou decepcionar. É para isso que eu peço uma oportunidade. E digo mais. Não quero mais do que quatro anos. Eu só quero mostrar que Quaraci tem jeito. Eu só quero mostrar que pessoas gostam de Quaraci, tem pessoas honestas. E que não vão tirar o dinheiro do município para coisas escusas. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa para Quaraci. Eu tenho vontade de trabalhar para Quaraci. Como eu tinha vontade, como eu sonhava em formar minhas filhas, que formei todas elas, eu tenho vontade agora de ajudar a Quaraci. E para isso que eu peço a vocês, a todos que estão me ouvindo, que estão presentes, que me dê uma oportunidade. Se vocês me deram uma oportunidade, pode ter certeza que Milton não vai decepcionar. Vai trabalhar e provar a vocês que Quaraci tem jeito. Fique com Deus e muito obrigado. Candidato Milton Serqueiras, considerações finais. E eu convido a candidata Josefina Castro para as suas considerações finais. O nosso agradecimento, primeiro, a Portal Mix, a todas as pessoas envolvidas no meio de comunicação, a Rádio Terra do Sol FM, a todos os participantes que aqui até esse momento nos escutam, as pessoas que estão nos acompanhando por internet, também no Calçadão, a toda a nossa militância do 13, que acredita nas nossas propostas, acredita que Quaraci não pode parar, que temos que continuar a mudança. Nós viemos, mostramos que já temos feito muitas mudanças em Quaraci, e precisamos continuar com essa mudança. Mas quero agradecer também a todos os candidatos, nossos concorrentes, e eu quero destacar aqui que quando nesse pleito democrático é natural que arcirre os ânimos, é natural que esse processo, cada um vai querer demonstrar que tem mais competência, mais convencimento para o seu eleitor, eu tento convencer ao nosso eleitor das nossas propostas, das nossas execuções, das nossas obras. Todavia, eu acredito que são três coisas importantes nessa disputa, que a gente precisa ter o conhecimento, o respeito e a ética. E às vezes eu fico preocupada com isso. Por que o conhecimento? Antes de nós falarmos de alguma coisa, de um assunto, nós temos que ter um baixo conhecimento sobre aquilo que nós estamos falando, debatendo. O respeito. Nós transmitimos às pessoas, quando a gente convida alguém, quando a gente visita a casa de alguém, a gente tem que ter respeito em falar a verdade. Porque uma mentira dita, a pessoa gosta de você, você fala uma mentira, aquela mentira é adotada como verdade. Então devemos ter esse respeito com o nosso eleitor, para que a gente olhe para ele e diga realmente a verdade. E a ética? Falar uma coisa que a gente não tem condição. Em diversos momentos aqui, a gente percebe que há acusações, que existem aspectos, como eu tentei também trazer, aspectos que foram falados e que não eram verdadeiros. Então isso é ruim para esse processo democrático de escolha, da conscientização do nosso voto, do nosso eleitor. Além do mais, eu quero agradecer também a minha mãe, que está no hospital, rezando a todas as orações das famílias de Cuaraci, para que o nosso governo dê certo e continue dando certo, como está dando. As dificuldades são muitas. Quando eu assumi o município de Cuaraci, eu já quitei o débito com a Coelba. O débito que o município deixou com a Coelba, 700 mil, eu dava para comprar dois ônibus, um para a educação, mesmo tendo comprado dois ônibus para a educação e um para a saúde. O que nós temos pagado, já pagamos da feira nova, eu já paguei da feira velha, que foi refinanciado por outro prefeito, só vai terminar na minha gestão em 2013. Já pagamos 700 mil e a feira nova, que nós fizemos a cobertura, dando dignidade ao homem do campo, ao agricultor, foi 540 mil, que o governador Jacques Wagner, não tenho vergonha do meu governador, não tenho, deixou muitas obras para Cuaraci, foram muitos investimentos aqui. A luz para todos na Mangueira, é um orgulho nós temos trazido para a zona rural. E nós temos que continuar fazendo muito mais para a nossa população. Candidato José Fina, as considerações finais, agradecemos a sua participação e eu convido, para fazer uso da palavra, finalizando a participação do debate, o candidato Jadis Albano. Com a mesma calma e tranquilidade que eu comecei esse debate, terminarei. Porque eu vim aqui propor projetos e propostas para o futuro. quem se prende ao passado, assim permaneça. Cuaraci tem que caminhar para frente. A nossa proposta, Cuaraci tem uma saúde digna, que o povo de Cuaraci tem acesso à saúde. Se o dinheiro que chega para a saúde for aplicado aonde deveria, o povo se sentirá mais seguro. Se o dinheiro que vem para a educação for aplicado na educação, os professores estarão valorizados. Mas gostaria de pedir uma pausa para valorizar uma pessoa muito importante. O meu vice, pastor Reginaldo, está sofrendo duras críticas por pessoas que sempre o abraçaram, apenas porque ele teve a atitude de colocar em prática tudo o que ele sempre falou. A política de Cuaraci precisa de você, pastor Reginaldo. Eu sou muito grato e mesmo sendo católico, eu me considero um filho seu. Muito obrigado, pastor Reginaldo, pelo tanto que você tem me ajudado. E Cuaraci é muito feliz e será feliz porque terá um pastor Reginaldo como vice, uma pessoa sensata, honesta e experiente, sim. Gostaria de dizer o que foi citado a respeito de Gima. Não esquecerei nunca do ato mais honroso que Gima teve porque no dia que ele perdeu a eleição ele foi à prefeitura e entregou as chaves. E eu espero que essa gestão tenha a mesma dignidade de entregar as chaves para o filho daquele homem que vocês tanto vaiaram. O futuro nos espera e será maravilhoso. Por isso eu quero pedir o seu voto. No dia 7 de outubro. Tenha coragem. Não aceite mentiras. Eu sou, sim, candidato a prefeito de Cuaraci. Quero ser um servidor. Quero caminhar para frente. Os erros cometidos serviram de exemplo. Nós não cometeremos mais. O concurso não será anulado. Esconderam, sim, o governador. O governador não está em suas propagandas. Sábado nós teremos o grandioso comício em Itamutinga. Estão todos convidados. E na quinta-feira o comício das mulheres. Se preparem. para o comício que entrará na história de Cuaraci. Porque o povo de Cuaraci perdeu o medo. E é desse povo que eu preciso para levantarmos essa cidade. O passado, infelizmente, não se administra. O futuro, sim. Essa é a proposta do nosso governo. Fui humilhado durante todo esse debate. Fui humilhado, pisado durante todo esse debate. Permaneci firme. Graças a todas as senhoras e senhores que estavam orando por mim nesse momento. Muito obrigado a quem está de joelho no chão orando por mim. E saiba de uma coisa. Acordi-se antes. Meu joelho só se dobra diante de Deus e não diante da corrupção. No dia 7 de outubro seremos prefeitos de Cuaraci. Se preparem, juventude de Cuaraci, para assumir o lugar que é nosso. As considerações do candidato Jades, agradecemos sua participação. E eu convido o candidato Chico Bala para também fazer-nos à tribuna, agradecendo a todos. Amigos, eu gostaria de agradecer eu gostaria de fazer uma colocação ao... Não sei se foi, mas eu espero que não tenha sido com a eficiência do candidato à queima de fogos ao lado do clube, visto que está previsto no regulamento que isso não deve acontecer e nós seremos obrigados a publicar no nosso relatório do portal indicando que alguém de sua coligação cometeu esse grave equívoco. Me desculpe. Eu que gostaria que zerasse o tempo... Aliás, por sinal, estão fazendo manifestação na porta do clube. Eu entendo, a gente entende que cada partido tem a sua manifestação para fazer. Agora eu peço aos coordenadores de campanha que se dirijam até lá fora e solicite que saiam imediatamente. Até porque já estamos chegando no final, já estamos nas considerações finais. Eu quis zerar o tempo para dar o Chico Bala. O tempo está zerado. nós temos que aguardar você que está em casa ouvindo pelo rádio. Meu microfone está no rádio. Meu microfone está no ar. Nós temos que respeitar as regras do debate. Então vamos aguardar o pessoal se acalmar que já chegou alguém lá fora. Soltar fogos lá no lugar onde estavam podia. Agora podia. Lá podia. Agora aqui na esquina do clube, na praça de eventos que está ao lado do clube, é tanto que a praça de eventos ficou isolada. Olha, tem uma informação aqui que outros grupos aí talvez até quase queimavam o telão que é uma tela com algum fogo. Já podemos prosseguir? Vai, Judazo. Eu, o candidato Chico Bala com as considerações finais e ele tem cinco segundos de tempo recuperado devido ao intervalo que paramos aqui. Às vezes as necessidades transformam as pessoas. E estes candidatos que provocam isso, que chamam-se Mar Vermelho e Onda Azul, meu filho denomino Tizunami, demonstra como a necessidade é grande, pois compra esse tipo de ação de pessoas que não fazem isso. Mas os responsáveis são os candidatos. Esse é o jeito porco, imundo e sujo de falta de respeito que tem o Gima e a Josefina de fazer política. Eu queria que os senhores soubessem que é fácil Janjão chegar aqui e dizer que botou o primeiro ônibus, que botou o segundo o colegial em Itamuntinha, mas não diz que foi o vereador Chico Bala que fez o requerimento, foi o vereador Marcos Pinto que fez o requerimento do ônibus, porque prefeito não gosta de vereador, só quando os compras. É interessante como a prefeita aqui fala o luz para todos. Isso é um projeto federal, não é presidente do governo de estado. Interessante como ela fala que o município é cheio de dificuldades. Não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para nada e quer reeleição. Todos os candidatos, se vocês escutarem a primeira entrevista diziam que o município não tinha dinheiro. Todos. Eu falei tanto que tinha que ele disse Chico Bala está dizendo até porque tem. E tem mesmo. Hoje dizem que tem, mas diziam, escutem na primeira entrevista ainda está, não sei se ele está ainda no portal Mix e vocês vão ver. Nós temos e vamos fazer um matadouro novo porque é uma porcaria o que está ali. nós temos e vamos comprar carro de lixo porque o lixo é uma vergonha. O lixo que anda nesses carros com certeza é o lixo das administrações que dirigiram este município. Quero dizer outra coisa. Já tem um projeto com a empresa e tirarei o esgoto do Rio Almada em um ano. Não terá mais um copo de esgoto no Rio Almada. Um ano. E digo mais ainda. não gastarei o dinheiro não gastarei o dinheiro de dois meses de receita do município. Isso é ter proposta. É muito fácil as pessoas não perceberem aqueles que passam fome na periferia. O voto de vocês é importante. O voto de vocês valem 18 mil pessoas. Crianças que não têm direito ao voto e que assumiram na escola Cecília Meirelles e assumiram na escola municipal e na Jardória a responsabilidade dos pais de discutir com nós candidatos. Eu só digo uma coisa a vocês. A minha missão está sendo cumprida. Que é mostrar a verdade. Vocês analisem as propostas e vejam quem realmente tem condição de fazer. Temos um incapacitado como ele mesmo disse. Temos um ex-prefeito temos um ex-vice-prefeito candidato Checo Bala finalizou seu tempo agradecemos a sua paz passando o debate e eu convido para finalizar e também as concentrações finais o candidato Janjão. Abraçando aqui o meu vice-prefeito Luciano eu quero agradecer ao Portal Mix pela oportunidade de toda a sua equipe sobre a direção de Rodrigo a Rádio FM Terra do Sol quero agradecer a minha equipe de trabalho que incansavelmente está comigo nesta luta sem dinheiro é bom que se diga aos nossos conterrâneos que vivem em Salvador e que nos reunimos para discutir as questões deste município e viabilizar com as suas propostas com as suas ideias o nosso programa de governo eles que neste momento com certeza estão nos assistindo agradecer as famílias todas as famílias de Quaraci que estão nos recebendo em suas casas de braços abertos porque nós fizemos muito por essa gente nós fizemos muito por essa cidade e hoje com certeza há um reconhecimento das famílias de Quaraci agradecer também ao público as autoridades aqui presentes aos senhores candidatos pela oportunidade desse debate e gostaria de fazer um alerta nós estamos decidindo o futuro da nossa cidade o futuro do nosso povo é preciso que o eleitor que a comunidade tome muito cuidado se nós elegermos já disse com toda sua inexperiência um homem que não soube nem administrar a sua banda musical tocava no governo do pai e nunca apareceu uma nota fiscal na prefeitura não sei como isso era despreparado inclusive não dá um bom exemplo a nossa juventude ele que se diz se intitula candidato dos jovens não dá um bom exemplo porque quando ele detém tanto patrimônio em nome dele sem nunca ter trabalhado e a gente sabe o Guaraci sabe de onde vem esse patrimônio ele não dá um bom exemplo a ninguém a nenhuma família a nenhum jovem Guaraci a candidata Josefina teve oportunidades extraordinárias as condições objetivas de fazer nessa cidade uma revolução uma administrativa fazer um trabalho imitando o que eu fiz nesta cidade mudeste a parte eu dei um exemplo de administração construindo tanto incentivando tanto investindo tanto e ao sair da prefeitura ainda deixei dinheiro em caixa eu quero dizer a vocês nós temos uma preocupação muito grande com o nosso programa de governo incentivar a agricultura a agroindústria incentivar o nosso comércio trazer indústrias para Guaraci sim é possível trazer muitas indústrias para Guaraci é preciso fazer investimento é preciso gastar bem o dinheiro que chega na prefeitura e por isso eu represento a minha tempo do candidato Janjão acabou e chegamos no final desse debate agradecendo a todos mais uma vez a Portal Mix a Terra do Sol FM parabéns a Rodrigo dono dessa ideia com a sua equipe e queremos agradecer também a Rodrigo pelo convite agradeço aos candidatos pela postura da condução do debate e também os convidados que participaram das perguntas e agora os candidatos irão para uma breve entrevista pela Portal pela TV Portal Mix para finalizar a nossa programação a todos obrigado a equipe de som a equipe de luz os repórteres companheiros da mídia enfim muito obrigado eleições 2012 no Portal Mix na Terra do Sol FM oferecimento frigorífico Coaracy higiene e qualidade em primeiro lugar portiori confecções o mundo da moda acontece aqui plano Pax Coaracy a segurança que você precisa Tower Tech agora credenciada Itautec Comac uma grande razão para construir Mac Peças compre também no cartão BNDES em 48 vezes Escola Sagrada Família porque a educação é sagrada Fisio Pilates Fisioterapia Pilates RPG Estética Gráfica Mais Dê mais cores a sua imaginação que nós cuidamos da impressão Colégio Monteiro Lobato o projeto de uma vida inteira começa aqui Academia Espaço Corpos Espaço exclusivo ao público feminino Nearte Bolos e Tortas Tortas e Bolo os confeitados e sua foto em papel arroz Casa do Sol Materiais para a construção Construindo o seu sonho Bife Economia Aniversários Casamentos e Recepções NivaSom Fazendo a sua festa Portal Mix Banda Larga Planos de 1 Mega a partir de 49,90 Bem nós corta o retorno por favor Oi Oi Ok Beleza nós estamos aqui finalizando nós temos o candidato pela ordem rapidamente candidato nós precisamos finalizar nossa precisamos finalizar nossa transmissão candidato o que é que você qual avaliação que você faz da sua participação no debate como eu disse como eu disse antes esse foi um momento histórico para a vida de Guaraci nós demos um primeiro passo para o futuro de Guaraci nós mostramos aos eleitores de Guaraci aos indecisos que Guaraci precisa olhar para frente eu não condeno esses candidatos eu não sou contra a Giusefina Castro contra a Milton contra o Janjão eu sou contra contra o que eles representam os senhores perceberam foram testemunhas de que eles não conseguem olhar para frente não existem propostas eu vim aqui disposto mesmo a discutir projetos propostas feito disso e minha conduta foi ilibada não ofendi a ninguém a hora nenhuma pelo contrário ofereci a mão para ajudar quando tive a chance estava sempre disposto e essa será minha conduta como prefeito de Guaraci o prefeito servidor não tem que ser prefeito arrogante não tenho diplomas e assim como tão citado Lula também não tenho diplomas e peço muito a Deus e convido você para o nosso comício quinta-feira das mulheres no Alto Bela Vista e sábado em Itamutim o maior comício da história de Guaraci faça parte obrigado pelo carinho parabéns Rodrigo está aí o candidato Jadson falando aqui Pablo com você aí Pablo muito bem vamos ouvir agora o candidato Chico Bala do PTC vai fazer uma avaliação da sua participação neste debate do candidato interessante porque nós percebemos que os outros candidatos trataram mais das condições financeiras de cada um parecendo que era uma briga de casal querendo dividir os bens do que de propósito nós trouxemos propostas mostramos que temos mostramos como vamos fazer mostramos porque temos condições de fazer mostramos onde temos o dinheiro para fazer e vamos realizar sabemos que o povo de Coraci tem consciência do que ouviu e do que viu e percebe que hoje o preparado o único candidato que tem realmente condições de administrar a cidade é Chico Bala e Chico Bala vai administrar a cidade com a sabedoria que Deus está me dando e com a fé em Deus que tenho e Deus é que nos dará essa vitória e o povo de Coraci saberá que existe um Deus do impossível porque o possível nós faremos aqui na nossa cidade ok tá aí ouvimos o candidato Chico Bala com você agora aí com o Janjão muito bem nós estamos aqui também com o candidato Janjão vamos ao tempo aí ok candidato Janjão qual foi a sua avaliação da sua participação nesse debate positiva eu creio que os 22% de indeciso em Coraci vão refletir sobre esse momento conhecer um pouco dos candidatos daquilo que foi feito no passado e o que pode ser feito no futuro então a minha avaliação é muito positiva eu quero aproveitar esta oportunidade e dizer que apesar de todo esse tempo que nós tivemos aqui nós tínhamos realmente que debater com os outros candidatos mas tivemos muito pouco tempo para apresentar o nosso programa de governo e eu quero dizer a comunidade que ainda está nos vendo nos ouvir que nós temos programas para agricultura para agroindústria para o comércio para a indústria para a educação para a saúde ou seja para o bem-estar da comunidade nós queremos fazer um trabalho diferente sem corrupção a corrupção está acabando com o comércio está aí agora Pablo com o candidato Milton Serqueira vamos agora pedir ao tempo aí o tempo o tempo aqui na tela vamos ouvir agora o candidato do PRB Milton Serqueira fazendo a avaliação da sua participação neste debate olha eu acho que foi ótimo vocês estão de parabéns mas vocês viram que eu não fui por nada que foi escrito eu falei por coração tudo que eu falei é pura verdade repito quantas vezes foram necessárias e quero dizer a vocês que o povo está no momento está na hora de escolher o que é melhor para Guaraci a oportunidade foi dada para isso precisa a pessoa ver e não se enganar não ir por pesquisas falsas mentirosas e ver que realmente tem um bom projeto para Guaraci Milton Serqueira tem vontade de fazer alguma coisa para Guaraci e naturalmente irei fazer porque o povo quer Deus quer o povo quer e eu quero também para isso só precisa que no dia 7 de outubro o pessoal confirme Milton Serqueira porque é o melhor para Guaraci e naturalmente vai ser melhor para todos está aí o Milton Rodrigo está aí Pablo agora aqui com a candidata Josefina também fazendo a avaliação como é que a senhora viu a sua participação neste debate achei bastante producente esclarecedora nem todos os pontos a gente pode esclarecer pela questão do do tempo aí alguns aspectos eu gostaria mais de me detalhar porque quem está no poder sempre é mais vidraça e tem alguns aspectos que eu gostaria ter mais esclarecido mas no âmbito geral acho que acredito que deu para esclarecer alguns pontos na verdade a gente está adentrando pedindo apoio das pessoas para nos reconduzirem ao nosso segundo mandato como prefeita avaliar o nosso trabalho que nós podemos fazer e o que nós vamos fazer mais ainda tenho certeza a partir de 2013 porque Guaraci não pode parar essa mudança a mudança aconteceu não somente nas ações na forma de administrar de ouvir a população de respeitar o idoso a criança e saber cuidar também da nossa população como um todo está aí a participação da candidata Josefina muito obrigado candidata Pablo nós estamos chegando a reta final dessa jornada e aí com a análise que você faz da parte técnica da parte logística efetivamente os resultados desse nosso debate aqui em Guaraci acho que a culminância do projeto inicial na rota das eleições que tivemos duas rodadas com os candidatos a prefeito uma rodada com os candidatos a vice-prefeito hoje culminando nesse debate você viu que muitos assuntos que foram colocados nas entrevistas voltaram à tona é verdade vieram à tona no debate e no âmbito geral assim da coordenação aqui do debate a parceria do portal Mix como você falou mais de uma hora da manhã um e meia da manhã já e a gente agradece muito a todos vocês que estão acompanhando que estão assistindo vocês que acompanharam desde o início os programas na rota das eleições primeira rodada a segunda rodada a última rodada com os prefeitos eu acho que isso foi realmente positivo os celulares começam a tocar de repente são as pessoas aí para parabenizar para falar sobre efetivamente os resultados do nosso debate eleitoral nós vamos encerrando a nossa transmissão nós teremos essa semana a revista da cidade sexta-feira na outra semana também a revista da cidade e vamos ter no dia 7 de outubro a partir das 5 horas da tarde nós vamos estar ao vivo transmitindo a apuração o resultado final das eleições de e com certeza Almadine Itapitanga e entrevistando aquele que ou aquela que foi eleito prefeito ou prefeita de Quaraci para os próximos 4 anos agradecer os patrocinadores e também o apoio da polícia militar é verdade bom uma boa noite um bom dia para todo mundo que está assistindo e até o próximo momento eleitoral que será no dia 7 às 5 horas da tarde ao vivo TV Portal Mix e também a terra do Sol FM e só salientando o investimento que a gente fez na nossa rede suportou um tráfego altíssimo na nossa transmissão ao vivo aqui em Quaraci para todo o Brasil para toda a Bahia para todo o mundo e vamos agora aguardar o resultado final das eleições é a única coisa é a culminância final a culminância final a pesquisa melhor as pesquisas no dia da eleição o resultado final bom dia Quaraci Tchau Tchau Tchau